Olá, nosso assunto de hoje é termologia, os fenômenos físicos. A termologia é a grandeza física que mede o grau de agitação de uma molécula. E a molécula é o quê? A molécula é a composição de dois ou mais átomos e o átomo é a composição de toda a matéria existente no universo. A termologia vai estudar o grau de agitação dessas moléculas. De acordo com essa imagem aqui, nós temos aqui dois cubos. A termologia faz o quê? Ela vai aquecer esses dois corpos. No momento que eu aquecer um corpo e aquecer o outro corpo, eu vou estar agitando as moléculas dele. Um corpo necessariamente com temperatura ambiente, vamos dizer um corpo sólido, ele tem moléculas bem reunidas, bem comprimidas e com pouca velocidade. E um corpo mais aquecido, ele tem moléculas mais extensas e bem mais movimentadas. Vamos dar uma olhada no outro exemplo. Aqui nós temos dois termômetros. Termômetro é o aparelho que é usado para medir a temperatura de um corpo, seja ele qual for. E nós temos três formas de medir a temperatura de um corpo. As escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin. É o que nós chamamos de escala termométrica. Aqui nós temos dois termômetros que simbolizam graduações na escala Celsius e o termômetro graduado na escala Fahrenheit. A escala Celsius é a escala que nós usamos no nosso país, enquanto a escala Fahrenheit é a escala que é usada em países de língua inglesa, países que ficam abaixo do nível do mar. São termômetros de escalas equivalentes e que nós podemos usar um fator de conversão entre essas duas escalas. Converter de Celsius para Fahrenheit e de Fahrenheit para Celsius. Aqui nós temos no termômetro a medida em Celsius, os pontos de fusão e os pontos de ebulição, que nós chamamos de ponto de gelo e ponto de vapor. O que é o ponto de fusão? O ponto de fusão é o ponto em que um corpo passa do estado sólido para o estado líquido. E o que é o ponto de ebulição? É o ponto em que o corpo passa do estado líquido para o estado gasoso. Vamos considerar aqui o exemplo do gelo. O gelo é um corpo que tem temperaturas abaixo de zero. Se ele foi aquecido, ao chegar em zero grau Celsius, ele muda de gelo para água. Se ele continuar sendo aquecido, o gelo agora, como água, ao chegar em 100 graus Celsius, ele muda de água para vapor. Em Fahrenheit, isso acontece a 32 graus Fahrenheit e a 212 graus Fahrenheit. Baseado no esquema de conversão, nós temos C menos 0 dividido por 100 menos 0. E nós temos em Fahrenheit F menos 32 dividido por 212 menos 32. Como essas duas escalas são equivalentes, eu posso usar C menos 0 que vai dar C dividido por 100 menos 0 que é igual a 100 igual a F menos 32 dividido por 212 menos 32 que vai me dar 180. 100 e 180 são múltiplos de 20. Então eu posso, nessa igualdade, dividir esses dois denominadores por 20 100 dividido por 20 vai me dar 5 180 dividido por 20 vai me dar 9. Então eu tenho C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Aqui nós montamos uma escala de conversão da temperatura em Celsius para Fahrenheit e vice-versa da temperatura em Fahrenheit para Celsius. vamos observar agora o nosso segundo exemplo. Nós temos agora a nossa terceira temperatura que é a temperatura Kelvin que nós chamamos ela de escala absoluta. Por que Kelvin é conhecida como a escala absoluta? Porque Kelvin é a única escala que me dá o que nós chamamos de zero absoluto que é o que no termômetro em Celsius equivale a menos 273 graus Celsius e que em Kelvin equivale a zero. Kelvin nos dá valores somente positivos e nos dá o valor do zero absoluto quando trabalhado na escala Celsius. Vamos montar também agora uma escala de conversão de Celsius para Kelvin. Nós temos aqui a escala Celsius que em seu ponto de fusão equivale a menos 273 que corresponde ao zero absoluto e em seu ponto de ebulição equivale a 100. E nós temos a escala Kelvin que em seu ponto de fusão equivale a zero e em seu ponto de ebulição equivale a 373. Montando uma escala de conversão nós temos que K é igual a C mais 273. Então nós montamos uma escala de conversão de Celsius para Fahrenheit vice-versa de Celsius para Kelvin vice-versa.